Música O Alerj Notícia veio até a paróquia São João Batista, no bairro de Botafogo, para acompanhar a cerimônia que concedeu à Igreja o título honorífico de Basílica Menor. A solenidade foi conduzida pelo cardeal Dom Orani Tempesta e pelo Monsenhor Márcio Queiroz, pároco da Igreja, e contou com a presença de bispos, cavaleiros e damas da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, fiéis e autoridades, além de deputados da Alerj e da Bancada Federal do Rio de Janeiro, que representaram o poder legislativo na cerimônia. O título de Basílica Menor foi concedido à Igreja pelo Papa Francisco, devido à sua relevância histórica e importante contribuição para a fé católica na região. A Basílica tem uma ligação direta com o Santo Padre, com Roma, e também concede, durante alguns dias do ano, indulgências especiais para quem a frequenta, para quem vem se confessar aqui. Portanto, é uma unidade com o Santo Padre, ao mesmo tempo é a sétima Basílica que nós temos em nossa arquidiocese, em nossa cidade. Isso hoje nos deixa muito felizes em poder ter isso reconhecido pelo Papa, um trabalho que se faz, se faz com amor, e que agora nos unindo mais ainda à figura do Santo Padre, isso nos ajuda, nos motiva a continuar firmes na fé. Fundada originalmente em 1809, na Lagoa Rodrigo de Freitas, a Igreja Matriz de São João Batista é considerada a primeira igreja católica da Zona Sul do Rio de Janeiro e, desde 1836, está na Rua Voluntários da Pátria. Os deputados Brazão e Márcio Galberto representaram o Legislativo Fluminense e falaram sobre o reconhecimento do título e a importância dos valores propagados pela Igreja, que devem sempre ser exaltados. Nós ficamos muito felizes por isso, por esse reconhecimento, por essa demonstração da fé do nosso povo e aqui, de forma muito específica, no estado do Rio de Janeiro e no bairro de Botafogo. É isso que o nosso povo quer, é paz, amor, muito carinho. É isso que a Igreja proporciona, né? E o nosso Oraní proporciona através dos padres, através de todos, e que essa população precisa muito. Essa elevação mostra o tamanho e a força da comunidade aqui de Botafogo, né? Esse título vem para colocar sobre a comunidade o carinho do Papa, do Cardeal, e a força, elevando, assim, também a força da paróquia, mas também a força do povo. O governo do estado foi representado pelo secretário estadual de Energia e Economia do Mar, o deputado federal Hugo Leal, e pelo subsecretário de Ações Comunitárias, Diego Faro, que relembrou os tempos em que, ao lado do governador Cláudio Castro, se apresentavam durante os cultos na Igreja. Não só o fato histórico, mas a relevância dos trabalhos que foram realizados até hoje. Eu acho que isso é muito importante. As missões que essa paróquia aqui, São João Batista da Lagoa, produziu na criação das demais paróquias, e o que ela significa hoje, né? No pleno século XXI, em 2024, ela aqui na sua fincada, aqui no bairro de Botafogo, com todas as suas agitações, todo o seu movimento, ela continua evangelizando, continua pregando com seus grupos de oração. Então, eu acho que isso é o significado especial dessa elevação hoje de Basílica Menor. Eu, particularmente, tenho uma experiência com a Basílica, eu, o governador, que na época, como banda, banda católica, os primeiros festivais que a gente participou foi dentro dessa Basílica, na época ainda paróquia só. Então, para a gente é muito importante ter esse reconhecimento, né? Como Basílica, e que isso traga muitos frutos para o Reino de Deus, muitas pessoas possam se identificar e identificar Cristo também aqui dentro. A deputada federal Cris Tonieto também esteve no encontro, que além de conceder o título de Basílica Menor à paróquia São João Batista, também foi marcado pela comemoração dos 10 anos de Dom Urani Tempesta como cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. O Estado agora passa a ter sete Basílicas Menores. Além da São João Batista, já tinham recebido o título a Imaculada Conceição, também em Botafogo, a Nossa Senhora da Penha, a Imaculada Coração de Maria, no Meia, o Santuário São Sebastião e a Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, e a Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel. Como filhos da Santa Igreja Católica, nós estamos aqui, não só para prestigiar essa solenidade, esse momento tão importante de aniversário, ou melhor dizendo, do cardinalato dos 10 anos do nosso pastor, mas estarmos sempre em comunhão com a Santa Igreja. Esse eu acho que é o grande propósito também, e é fundamental que nós estejamos juntos, em unidade, que, como diz o nosso cardeal, diversidade de carismas e unidade da missão. Esse é o propósito da Igreja, inclusive.